Olá amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o advogado Celso Garcia, que já está beirando os 40 anos de exercício no Direito. 28 anos efetivos. Mas chegando nos 40. Já estamos lá. Como o tempo passa, né? É verdade. Celso, o que te levou para ser operador do Direito que és hoje? A minha história, sim, é muito bacana, porque a pessoa que me encaminhou foi o meu pai. A gente, estudando no Colégio Santo Antônio, fazia aqueles testes vocacionais e sempre dava medicina. E meu pai, assim, já me parece me preparando aos 16 anos de idade. Me emancipou para que eu fosse com o falecido doutor João de Borba, as primeiras audiências trabalhistas, que são aquelas de conciliação. Então, o representante legal da empresa pode ir qualquer um na segunda audiência, aí ele precisa ter um determinado conhecimento. E meu pai já me emancipou e eu ia nessas audiências, e assim foi acontecendo, até um dia aceitar a sugestão do meu pai de ir fazer vestibular, passeio. Mas foi difícil para acatar esse pedido, essa sugestão do pai, ou a tua vontade, quem sabe a vocação era essa mesmo, do Direito? É, eu acho que a vocação foi que meu pai buscou, né? Porque, efetivamente, as ideias eram medicinas, a medicina, né? E eu acho que eu não tinha... Mas por que essa tendência à medicina? Tem alguém na família? Sim, o irmão do meu pai, os primos do meu pai. E aí tem uma coisa, assim, muito pitoresca. Com esse envolvimento, eu sempre ia para Curitiba, esses dois primos do meu pai moravam lá, e eu ia assistir operações, sabe? Tudo aqui. Querendo medicina, querendo medicina. E depois eu perdi essa frieza toda, e eu acho que o advogado tem que, em primeiro lugar, ser emocional. Se ele não tiver o emocional, ele não consegue ir advogar, né? E aí meu pai sugeriu, fiz vestibular, passei. Aí, naquela ocasião da faculdade, era à noite, né? Eu trabalhava no Carlos Gomes. Aí fiquei lá seis anos e meio, fiquei um ano formado lá. E aí resolvi, na época, o presidente, o falecido de Terene, fazer um acordo para ir trabalhar. E hoje tem-se uma coisa rara aí. Estou 38 anos no mesmo local. Olha que legal. Muita história. Muita. Muitos casos, né? Muitos. Resolvidos. Muitos. Bom, mas do teu ingresso para a faculdade, até hoje, lá você vai um bom tempo, né? Porque 38 já como profissional, mais o quê? Mais cinco. 43. 43 anos. Não, de formado, eu tenho um ano, então daria 44 anos. Mais tempo ainda, né? Mais tempo ainda. Bom, mas o teu estudo fundamental, o ensino médio, onde é que foi? Foi no Colégio Santo Antônio. O primário eu fiz no Pedro II, e aí fiz o pré-primário no Barão, e aí o ginásio e o científico no Santo Antônio. Agora, Celso, é muito raro alguém sentar aqui comigo e na entrevista não lembrar da passagem pelo Pedro II, o Santo Antônio, como é o teu caso. Eram colégios de referência? Nossa. Ainda são, né? Ah, olha, o Santo Antônio, que seria bom Jesus, hoje é o concurso, né? Realmente, o ensino lá, mas olha, o ensino que tinha, digamos assim, no Colégio Estadual Pedro II, era de primeiríssima qualidade. É difícil não ter um blumenauense que não tenha alguma história relacionada com o Pedro II, né? Se não estudou lá, foi professor, casou com alguém que estudou lá, ou o filho estudou no Pedro II? Era, o ensino era, vamos dizer, tinha naquela época esse ensino, nem sei se hoje eles dizem primário, é fundamental, eu acho que esse é o nome, né? Naquela época tinha no Colégio Santo Antônio e no Colégio Sagrado da Família. Era um padrão mais elevado, mas o ensino que era praticado nos colégios estaduais, aqui em blumenau, era quase a nível de particular. Tens lembrança do primeiro, da primeira professora? Ah, tenho. A dona Olindina, sabe? Uma pessoa assim, daquela, que chegava, às vezes tinha aluno que ia dormir na sala de aula, ou dormia, ela ia lá com aquela régua de madeira grande e dava com a régua na mão do cara, assustava, sabe? Realmente essa foi uma pessoa que nessa parte fundamental gravou muita gente. Agora é curioso, né? Os professores daquela época eram mais rigorosos, assim como os pais. É. E passado todo esse tempo a gente olha para trás com tanto carinho, seja com os pais ou com os professores, aqueles mestres da época, né? Olha. Mesmo com aquela dureza, firmeza no ensino, né? Nossa! Aí depois, mais adiante, assim, uma pessoa do Colégio Santo Antônio, assim, que é uma pessoa inesquecível, que não era desse jeito, como eu mencionei com a dona Olindina, ainda a gente respeita o professor Olindina. É o Freiodorico de Rier, né? Esse era um padre, assim, sensacional. Só para a gente descrever, quem não conhece hoje, ele dava aula de latim, ele dava aula de matemática, ele dava aula de português, sabe? O padre era uma sumidade. Por isso que a gente considerava os professores da época verdadeiros mestres, né? Ah, eu até... Eram os donos do saber. Até me esqueci de uma coisa. A Academia de Montiel Werner era comandada por ele. Hoje, não sei, me parece que é a Rita Schirman que toca, né? Naquela época, acho que se reunia uma vez por mês, uma quinta-feira e tal, ele tocando o hino nacional no piano, até a aula de comunicação... De oratória. De oratória a gente tinha na casa. E para o advogado. É muito bom esse tipo de aula, né? Assim como para nós jornalistas. É, eu aprendi muito, né? Muito embora, vamos dizer, o meu tipo de advocacia, que eu nunca gostei, assim, da área criminal, até fiz bem pouquinha coisa. Então, eu não necessitava tanto da oratória, né? A minha advocacia é sempre aquela escrita, né? Antigamente da máquina de escrever, quer dizer, hoje a estudar era do computador. O senhor é do tempo da datilografia? Da datilografia, lá. E que também era um curso, né? De rotina para todo mundo. Qualquer adolescente tinha que fazer, né? Pois é. Aí tu toca num assunto que eu acho, assim, muito interessante. Eu não consigo entender como é que a gente, naquela época, para saber datilografar, tinha que ir para uma escola. E hoje, essas crianças já nascem sabendo... O celular na mão digitando. O celular, computador, cara. Eu não consigo entender essa evolução. É uma outra geração, né, doutor? É uma outra geração. Impressionante como as crianças se adaptam fácil às tecnologias, né? Super evolução do ser humano, né? Nossa geração, a sua, era mais do livro, né? É. Hoje estamos no Google. Não, eu sou sincero em dizer, eu não consigo me enquadrar nessa nova caminhada, sabe? Eu sou totalmente dependente. A gente estudou na época do rascunhar a mão, sabe? É muito difícil. Monografia na máquina de escrever. Nossa. Feliz de que a gente tinha uma máquina elétrica. Nossa. A máquina elétrica já foi uma super evolução, né? E dali para o computador foi um tempinho curto, né? Pois é. Agora, a tua faculdade de Direito foi na FURB? Foi na FURB. Graças a Deus. Olha, a gente teve uma gama de bons professores, sabe? Me lembro, na ocasião, vinha quatro desembargadores de Florianópolis. Eles vinham sexta-feira para dar aula à noite e sábado de manhã. Que era o doutor João de Borba, que foi um dos fundadores da faculdade de Direito aqui. O desembargador Francisco Maifilho. O Ivo Cel e o Miranda Ramos. Lamentavelmente, nenhum desses quatro mais se encontra vivo, né? Mas veja só o interesse desse pessoal vir de Florianópolis e transmitir o que ocorria no caso, que é o mesmo de hoje, né? A evolução do direito na própria capital, no Tribunal de Justiça. É, mas o curso de Direito da FURB, ao longo da sua história, sempre teve desembargadores, juízes, né? Bons advogados como professores. Ainda tem, né? Tem. E por isso que o curso é uma referência, né? Bom, e dá saudade do tempo de faculdade? É, do tempo de faculdade dá, mas eu acho que até nem tanto, sabe por quê? Porque naquele tempo só tinha a faculdade de Direito à noite. E aí a gente trabalhava de dia. Então, sabe, a faculdade era aquele negócio massificante. Tu não tinha, vamos dizer, o tempo que o pessoal tem hoje, né? De curtir os alunos, sabe? A obrigação da gente era uma coisa mais séria, vamos dizer. Eu no segundo ano de Direito já estava casado. Mas também na época você casava, não é? Sim. É, mas aí eu quero dizer, tu não tinha essa relação de estudante, né? Era uma dificuldade, vamos dizer, já no final da faculdade, você ter que fazer aquelas horas de estágio. Trabalhava de dia, tinha que ir visitar a penitenciária de Florianópolis, né? Em Florianópolis, Tribunal de Justiça. Cumpri toda aquela carga de horário de audiência cível, audiência trabalhista. Sabe, era... Porque aqui em Blumenau, o que tinha? Tinha uma cadeia na rua Itajéi? É, mas o específico era visitar a penitenciária de Florianópolis, que era na Trindade, aquela, né? Sim, sim. Tinha um manicômio junto. Mas eu só fiz a referência à cadeia aqui da rua Itajéi? Sim. Porque era uma coisa muito pequena, né? Pequena. Lá, eu acho que, pelo que me recordo, nem tinha essa parte de estágio. Só na penitenciária, até por causa do manicômio também. Sim. Agora, Celso, aquele teu tempo lá no Teatro Carlos Gomes? Ah, isso lá eu... O que que tu fazias lá? É, eu peguei a administração geral. Aquilo lá foi uma grande escola para mim também, né? Que muita gente olha ali para o teatro Carlos Gomes, a fachada do teatro. É difícil avaliar o que tem ali dentro. Na minha época tinha uma escola de música, tinha uma escola de dança, né? Tinha a própria funcionabilidade do teatro. Já na minha época, a sociedade dramática musical Carlos Gomes tinha 60 funcionários. Então, com aquele meu trabalho lá, eu aprendi muito de justiça do trabalho. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado total. E foi um relacionamento, assim, muito importante na minha vida, porque o falecido de Terering era o presidente. Então, eu tinha muita ligação com a companhia Eering. E foi o teu primeiro emprego no teatro ou não? É, digamos assim, sério seria aquele, porque, como falei, aos 16 anos de idade, mesmo estudando de manhã no Colégio Santo Antônio, meu pai mandava trabalhar à tarde na transportadora. Ou outra coisa que se fazia com normalidade, trabalhar bem jovem. É, mas, bem da verdade, bem da verdade, naquela época eu sou obrigado a confessar que até meio revoltado eu era com meu pai, porque a vizinhança toda ia jogar futebol na Hermas, no antigo Hermes Macedo, onde que era o Bremer Center, era ali. E eu queria folgar também. Aí, depois, eu fiz um concurso, fiquei um ano e meio no Besk, né, que ali foi uma escravidão total, eu cursando a faculdade também, era uma correria. E depois tive essa grande oportunidade no teatro do Carlos Gomes, né, que me deu muito subsídio para a advocacia. Depois que, então, o senhor entrou, efetivamente, pro direito. É, aí eu fiquei ainda formado um ano, né, porque tinha muito carinho por aquilo. Aí, depois, resolvi ir para a advocacia e estou 38 anos, como disse no começo, de advocacia ininterrupta e no mesmo local. Celso, nós vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa. Ok. Até para falar um pouquinho mais da tua condição de gestor da ordem aqui em Blumenau. Ah, sim. Vamos fazer um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo, estaremos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Tchau! 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 Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o advogado Celso Garcia. 38 anos de atividade, né? Contando com a formação, os estudos, enfim. Daqui a pouquinho vai dar meio século, né? É, verdade. Dessa vida no direito. Mas eu... Está te agradando isso? Porque é uma coisa que a gente lá, quando estuda, é uma descoberta. Depois a gente vai entrando e com o tempo vira aquela paixão. É, eu acho que eu escolhi uma profissão exata com o meu ser, né? Você se identifica com o meu ser? Eu me identifico muito porque eu tenho aquela tendência, né? Amigo é amigo, ajudar. E qual é a tua especialidade no direito? Eu hoje estou situado em um direito empresarial. Eu fico só em determinadas empresas fazendo tanto a área cívica quanto a área trabalhista. Sei que houve uns outros progressos aí na advocacia, né? Tipo, direito tributário e tal. Mas em decorrência do meu incessante trabalho, eu não fui me especializando. Pois é, com tantas mudanças, inclusive por acontecer... Muitas, né? Tem que se adaptar, se atualizar o tempo todo, né? É, mas aí também não dá. Tu só fica te atualizando, né? Não sobra tempo para trabalhar. Não sobra tempo. E eu acho que tem uma outra referência. A época que eu me formei, o direito era assim... O advogado era uma pessoa individual. Hoje, com a evolução, hoje é o advogado empresarial. Isso é uma outra... é a adaptação que... O senhor deve ter lembrança de muitos casos, né? Da sua atuação aí. Alguma coisa assim que te marcou? Algum fato pitoresco, curioso? Agora tu me pegou, assim não me ocorre. Bom, nos minutos que restam aqui do programa, se você lembrar, fique bem à vontade. Tá bom, isso. Eu vou focar agora na questão da ordem, né? Porque foi importante a tua fase lá como presidente também, né? É, foi... é outra coisa assim que solidificou muito o meu lado profissional, né? A gente aprendeu muito. E eu tive... como acabei de dizer, eu sou muito agregador, né? A minha passagem pela ordem, tanto é que eu fiz a minha única gestão e não... Foi que época mesmo. 2001 a 2003, tive, posso dizer assim com muito orgulho, de ter recebido dos meus pares, né? Meus colegas, uma super votação, né? 92,5%. E, além disso, tive a felicidade, né? De, quando estava na presidência, a OAB completou 30 anos e nem sede tinha. Ainda tive, como disse, a felicidade de inaugurar aquela portentosa sede que hoje, das subseções, não tem nem comparação, né? Já são passados alguns anos. Uma bela sede lá em cima do muro, uma bela vista, né? Campo de futebol com iluminação, salão de festa, salas para reunião, toda a parte administrativa. Uma, como é que eu vou dizer, uma plateia, um... Auditório. Auditório para... E uma homenagem também à categoria, porque a rua de acesso, a sede, chama a rua dos advogados. É, isso aí também foi uma coisa importante. Eu me lembro que, na ocasião, um vereador me sugeriu até um nome. E aí foi uma ideia minha, disse, não, nós não vamos homenagear nenhum advogado. Nós vamos homenagear os advogados. E aí ele aceitou a minha sugestão, mandou o projeto para a Câmara, né? E aí a Câmara aprovou, porque nós doamos aquela faixa para a municipalidade. Que bacana. Então, foi um dos grandes feitos da tua gestão. E eu sei que teve um olhar especial também para a categoria, para os profissionais, o direito. Era mais do que merecido, sabe? Porque, na minha ocasião, a subsessão de Blumenau, vamos tirar a Florianópolis, que a gente fala de seccional, né? É um outro fator aqui muito importante a ser ressaltado. Muito embora Blumenau tivesse quase a metade de população que tem em Joinville, Blumenau tinha mais advogados do que Joinville. Olha só. Mas vamos deixar um pouco de lado o trabalho, as realizações. Falar um pouquinho da vida do teu cotidiano fora a atividade jurídica, né? O senhor falou da votação que te levou à presidência da Ordem. O senhor também concorreu à vereadora, né? É. Em 1982, aí eu estava no começo da advocacia, né? Me formei em 79, só fui advogar em 80. Aí meu pai insistiu muito, tal, que era amigo do senador Evilazio Vieira, tal. Aí eu dizia para o meu pai, mas eu não tenho condições, pai. Eu estou... Aí o meu pai acabou convencendo, tal. E eu não tinha condições de trabalhar na campanha, né? Mas mesmo assim, consegui obter 808 votos quase sem nenhum trabalho, porque era obrigação eu me dedicar. É, mas para a época faltaram poucos votos, né? Pois é. Aí é um paralelo legal que tu levanta. Se eu fosse candidato por qualquer outro partido, porque naquela época era o PMDB, eu seria o mais votado. Mas a legenda do PMDB era alta. É que na época o MDB teve uma série, uma continuidade no governo municipal com o Lazinho, com o Pérez, com o Renato, depois com o Dalto. E aí com essa turma vieram muitos vereadores que se elegeram. Eu tenho, assim, quase uma ideia certa, se eu não me engano, o PMDB naquela ocasião, ou era 25, que era por lado do Lazinho, ou 26 e 26, pelo lado, fala em corrente, do PMDB do Renato. É, mas não era isso o número de vereadores, era PMDB? Não, candidatos. Ah, candidatos, sim. Candidatos, só o PMDB. Sim. E a gente fala PMDB porque um momento era PMDB, outro momento era MDB. Mas, sem contar os deputados que foram eleitos aqui da região também, entre eles, o Álvaro Correia, que está aí entre nós. Se eu não me engano, era Álvaro Correia, o Francisco, que era gênero do Lazinho, eu acho que era federal. É, teve o Nelson Tófono. Tinha mais um ainda. Se eu não me engano... O Girardi, né? Jair Girardi. Bem, dito isso, eu falei que a gente ia falar de lazer, né? Continuamos falando de atividades, enfim. O senhor é um homem, um desportista, né? Ah, eu adoro. Eu acho que se hoje pudesse escolher, é óbvio que a idade não dá mais, mas era aquela coisa de guri, né? Envolvido sempre no futebol. Jogava bem ou só brincava? Não, eu sou peladeiro, né? Mas eu sempre era muito raçudo, né? Então, já comecei lá naquela época do Bela Vista, aí tinha os campeonatos de patotas, né? Tinha o Gaivotas lá, que era um baita time. Esse time eu levava pra Balneário Camboriú jogar, eu fiz futebol, eu, direto em Balneário Camboriú, 35 anos consecutivos. Futebol de areia. Futebol de areia levando pessoal de Blumenau. Campeonatos famosos? Famosos, né? Aliás, vamos fazer uma outra homenagem ao grande desportista, que era o Teixeirinha, que fundou... O Crack Eterno. O Crack Eterno, que fundou lá o futebol de areia. Até, não no começo que ele fundou, mas logo na sequência eu já estava participando. Mergulhar... Não, aí é só de... Não, aí é só com o Jetsky, né? Agora é com o Jetsky. Aqui no Rio também? É, no Rio, né? Numa época atrás em Balneário. Hoje é mais em Barra Velha, né? Em homenagem à minha atual namorada, Márcia. Agora, em relação a essa vida do esporte... Era o que se tinha para fazer também na infância. Era só futebol. No teu tempo, jogar bola. Você deve ter visto os grandes clássicos de Palmeiras e Olímpia. Nossa! Até porque, né? Meu pai, na ocasião que a gente era jovem... Meu pai era tesoureiro do antigo Palmeiras. Então, esses campos aí que hoje ninguém sabe mais que tinha futebol. Timbó. Pomerode, União de Timbó, Floresta de Pomerode, Usate, em São João Batista, que é Porto Belo. Em São Francisco, qual era o nome? Esses campos aí, América de Joinville, Caxias. Isso aí a gente corria tudo. Porque naquela época não tinha ônibus. Então, os jogadores eram transportados nos carros dos diretores. E que modelo eram esses carros? Meu pai tinha um Ford na época. A gente está falando de 60 e pouco, né? Aquele Ford 51. Só que era tudo carro grande, né? Então, aí ia meu pai, eu e meu irmão Jorge e mais dois, três jogadores. Então, vamos dizer... Era uma festa, né? Era uma festa e aí era o sonho, né? Entendeu? Até hoje, vamos dizer, meu, me convidar para o esporte é comigo. Eu farei agora, dia 28 de fevereiro, 68 anos. Aí, quando os caras ainda me veem andar de jet ski em pé, né? Está em forma. Graças a Deus. Vem cá, vamos voltar um pouquinho lá na tua juventude, só para relembrar nesse minuto final do programa. Que lembrança, quando tu tinhas lá de 10, 15 anos, se a tua memória te ajuda. Como é que era o centro de Blumenau, a 15? O encontro da juventude era também no Cine Busch? Não, era sim. Mas era Cine Blumenau e Cine Busch. E o outro encontro era no... Chamava no... Sentar no muro ali, onde que hoje é o posto de Piranga, o plaza ali, para ver as meninas saírem do Sagrado da Família. Sabe? E, vamos dizer, de local, assim, tinha o Tengis, que era uma confeitaria. Café, né? É, café. Que aí tinha uma vista bonita para o rio. E eu não me recordo agora, ali no grande hotel. Não sei, não me lembro como era o nome do estabelecimento lá. Tinha um que muitos que sentaram aqui comigo, relembro, que era o Café Pinguim também que fez. Ah, sim, o Café... E Casa de Comércio, o que que tinha? Vires Hibert. Lá onde hoje é a prefeitura, ali perto, na esquina. É, naquela esquina onde que é Mil e Um. Casa Paiter, onde que hoje é aquela Blue Sport, naquele prédio, e no prédio ali do lado. E... Dava para atravessar a rua tranquilamente? Dava para esperar o carro vir? Nossa, tanto é que a rua 15 naquela época... Tinha a mão... Duas mãos, né? Não, não, duas mãos. Sobe e desce. Não havia a beira-rivo. Diz que até o ônibus passou por aí, coletivo. Ah, sim, passava. Passava. Olha só. Dá saudade desse tempo? Dá. E aí, como tu diz, o que vem na recordação da gente, sabe? Era o tempo de Colégio Santo Antônio. Aí tinha uma quadra de... Na frente daquele ginásio que hoje existe, ali tinha uma quadra de futebol de saibro, que é que nem tênis, né? Então, era jogar no Santo Antônio e jogar onde hoje minha mãe mora ainda, na rua Getúlio Vargas, como eu disse, onde tem o Bremer Center, por lá de lá, onde está a Balarote, era a Hermácia. E lá também tinha um outro campo de futebol de saibro. Olha só. E aí era jogar futebol. Pois é, Celso. Você não lembrou de alguma história que te marcou como advogado? Mas eu te pergunto, então, para fechar. Você falou muito do seu pai, que era um... Trabalhava com uma transportadora, né? Isso. Mas você... Quantos irmãos? Eu sou mais velho. Aí vem o Jorge, a Nancy e o meu irmão mais novo, que tem uma diferença para comigo, dez anos, que também é formado em Direito, o Romes. Então, são dois dos quatro? São advogados. São advogados, só isso. Meu amigo, muito obrigado, hein? Um prazer em estar aí contigo. Celso Garcia, advogado, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui na TVL, nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima. A próxima. A próxima. A próxima. Legenda por Sônia Ruberti